Melhor caprichar na guaribada. Agora, mais do que nunca, eu não posso deixar a peteca cair. Preciso caprichar para que Pitágoras, Williams Mackens, me ache. Belíssima, poderosa, maravilhosa, popozuna. Um mufinzinho de chocolate que eu quero provar até o fim. Bossa, Pete. Você estava aí? Eu fui até o hotel para me refazer da noite passada, mas fiquei com muita saudade de você, porque afinal de contas, depois de prová-la, como reanunciar a sua companhia? Você é um galanteador. Mas como conseguiu entrar? Entrei pela porta. Kirina abriu para mim. Já conhece a criada pelo nove. Está querendo nos conquistar, nos envolver a todos com o seu charme, não é? Envolver os outros, não. Só me interessa você, não sabe? Não, não sei que tipo de interesse você se refere, mas... Não são interesses financeiros, evidentemente. Sabed. Está insinuando que eu não tenho dinheiro. Não, não quero dizer que eu tenho dinheiro. E muito dinheiro. Dinheiro que daria para nós dois. Está entendendo? Bem, eu sei que eu fui obrigada pelas circunstâncias a lhe pedir um cheque emprestado para pagar os serviços daquela banqueteira, mas isso não significa que eu... Sejamos francos, Augusta. Nossa amizade floresceu há pouco tempo, mas já há espaço para franqueza. Eu sei que você está passando por um momento velho, 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 velho difícil, não é? Morte difícil nisso. Horripilante, tenebroso. Muito bem. Mas não se preocupe. O primeiro cheque do meu talão não foi o último. E essa sua fase de matar cachorro a grito vai passar logo, logo. Eu? Onde está a sarvete? Ah, não me digam que já foi. Eu estava providenciando um chá velho e ovoite, um chá britânico para ele. O doutor Pitágoras é um menzinho bem esquisito, não é? Ah, não, querida. Engano seu, meu bem. Quem tem dinheiro, nunca é esquisito. No máximo, é excêntrico. Depois de anos e anos, se não completando em Brasília como deputado federal, Pitágoras Williams Mackenzie tem dinheiro a dar com o pau. Mais que Genésia, mais que o Moresquim. Portanto, vamos tratá-lo como uma rei. Porque o Leão do Norte é a nossa salvação da lavoura. Leutina, podem vir até o meu quarto por obsédio. Ai, meu pai, e por falar aí, Alex, hein? Até agora ele não apareceu para o banco com a gente? Será que desistiu, hein? Não me espantaria nada se o Moresquinho nos aprontasse essa falseta. Seria a vingança dele contra o chute que levou no traseiro de Lívia. Eu põe minha mão no fogo, Augusta. Alex jamais voltaria atrás depois de encher Oswaldo de esperanças. Hum, Oswaldo. Bem que ele está merecendo esse castigo. Aliás, ele só não. Vocês dois. Ou vocês pensaram que iam me enganar por muito tempo? Hein? Esconder de mim a verdade? Morando debaixo do mesmo teto? Eu não sei do que você está falando, Augusta. Sabe sim, Maria Leontina. Deixa de ser soça. Estou falando do seu colúio com meu marido por baixo do pano. Daquilo que vocês estão fingindo que não aconteceu apenas para me enganar. Augusta, eu não sei se o que você está falando é sério mesmo. Mas se for, trata-se de uma acusação seríssima. Da maior gravidade, eu sei. Você e meu marido juntos. Os dois. Pelas minhas costas. Augusta, eu... Vocês dois. São os responsáveis pelo ensino da fábrica. Vocês dois. Peraí. Você está falando que se não fossem vocês dois, a fábrica estaria salva... Eu já sei, Maria Leontina, que o dinheiro do conceito da fiação elétrica do galpão foi gasto com seu vestido. Ah, é... É verdade. O dinheiro da fiação elétrica, Oswaldo... A culpa do incêndio da fábrica é de vocês. De você, que tem Maria Mori na cabeça. E de Oswaldo, que vai nas suas águas. Eu jamais vou perdoá-los. Jamais. Essa situação... Isso não pode continuar assim. Sabe, Lívia... Nem que eu viva mil anos... Além dos mil que eu pretendo viver... Não me entra aqui, na cachola. Por que, criatura? Por que você resolveu trocar esse rapaz que é uma Dália? Por que o mandagaro espiúdo fez daquele pescador? É por isso que eu não perco meu tempo tentando explicar. Porque eu sei que nem em mil anos você iria entender. Se você fosse tão honesta como disse... Sabe o que deveria fazer? Passar a sua parte na casa pro meu nome. E por que lógica tortuosa eu deveria fazer isso, Tia Augusta? Porque se você estivesse noiva do Alexandre Guerreiro... Como seria a ordem natural das coisas... Nós não estaríamos agora contraindo mais uma dívida... E sim recebendo injeções de recursos moriscos. Ai, me poupa, Tia Augusta. Eu tô cheia de problemas. Não vou ficar perdendo meu tempo com você. Ei, 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 vocês duas. Mas o que é isso? Não é hora pra briga. Nossa família tem que estar unida. Ai, ai, ai. Lívia, eu queria falar com você. Pode ser? Por mim? Ela é toda sua. Vocês duas se entendem... E se merecem. Só lhe digo uma coisa, Lívia. Você vai se arrepender amargamente pelo resto da vida. Pela escolha errada que está fazendo. sempre que está fazendo. Então, aqui tem que ver se é que vai ficar.